Laroiê, Laroiê, Laroiê Laroiê, Laroiê Laroiê, Laroiê Laroiê, Laroiê Laroiê, Laroiê 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 Onde a flor nasceu raiz Eu lembro o pé desse povo Boa noite, moça Boa noite, moça Boa noite, moço Aqui na terra, nosso tempo de fé Fala com a gente E aí, o que que tem? Paísca da cabaça de mar Satira, bomba, gira no banhar No mar de meter Caboto, anelinho, mensageiro Nas mãos que riscam, perna do terreno É mais igual o mar Zumbi aqui embaixo Deixo Os padrões entre guia dos outros Terceiro, fogamento, zonê Prepara o fadê No meu axé Deixo o capiça de saia As gata doma É no toque da macrô Sarabala, piá Seu Zé, malandro, da encruzilhada Filha da saia rodada É mais igual o mar Sou capa, penta, tiriri Sou canta, rua, meio sol Amei a rua, marabou E aí, o que que tem? Eu sou do Cate, a vida quebrada Sou do Fogo e da galhada É o quê? Rebouso, cara Ô Luar Ô Luar Oi Cate, suredando na segunda-feira Ô Luar Vão pra assunto de terceira Pra assaltar os barrilhões da favela Eu sou da Lira e o meu povo é do Cate Laroiê, Laroiê, Laroiê É poesia na escola e no sertão A voz do povo, profeta das ruas Tantas estaminas nesse chão Laroiê, Laroiê, Laroiê Mais perto de chão e vem abrir meu caminhão Na meia-dois, eu do sol amorecer O grande vinho, vamos lá Cada que é sul, riê ou dará O grande vinho, ir levará O grande vinho,инhará e cruza as esperanças E vem oこの O grande vinho, sou ele Cada que é sul, riê ou dará O grande vinho,列or O grande vinho,re grassé O grande vinho, 묻 centered Eğer o dia O grande vinho, amor Boa noite, moça, boa noite, moço Aqui na terra é o nosso templo de fé Fala, margem pé, faísca da capaça de mar Imagina, bomba, gira, luva e ar No mar de Dendê, fora a gente Eu volto o abanilho, mensageiro Caibosa, risco, feba do terreiro Eu nasci com o mar e no via de baixo Fecho, fecho, fui para a negrilinha dos ônus Pois os ônus, os ônus, desce O cabelo, solomê, prepara o parqueiro Fecho o cabelo, saem saia, escrava-tua Leva o top da laguna, saraparala, fiá Seu Zé malado, né, encruzilhada Filha da saia rodada Eu volto o bar, solta o bar, solta o bar, solta o carro Até o sol, até a lua do Maragô E aí, eu sou do Cate, a vila quebrada Sou do fogo e cadalhar É o quê? Revolta o bar, ô luá, ô luá É preciso o regalo da segunda-feira É o lar, no braço do Dizeseira Pra assaltar os marciões da favela Eu sou da virada do Tampal Laróiê, 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 laróiê É poesia na escola e no sertão A voz do povo, profeta Cajua Tantas estaminas nesse chão Laróiê, laróiê, laróiê Mas sete chaves vem abrir meu caminhão Até a noite, o sol não fornecer Já comem, Arrakeixo Arrakeixo, Exu E aí, eu sou do Cate, a vila quebrada E aí, eu sou do Cate, a vila quebrada Reveu para, na na e cruz a esperança acendeu Viver o fonte, o grande vinho sou eu Arrakeixo, Exu E aí, eu sou do Cate, a vila quebrada E aí, eu sou do Cate, a vila quebrada E aí, eu sou do Cate, a vila quebrada E aí, eu sou do Cate, a vila quebrada Peixo os palmas e premia dos outros Descer os portamentos ou ver Prepara o padeiro pro meu axé Peixo café nas nas saias de casa do mar Quero coitar na roupa, saia pra largar Teus é malandro, tá empurrilhada Minha dança é rotada, é bom, jubá Sou cabra, pera, tiririna Sou trancado, rodei o sol, rodei a luna, não vou pra lágriar Eu sou a Ducati, a vida é quebrada, sou o fogo e gargalhar Eu vou jogar, ô luar, ô luar, que surregando assim o da velha Eu vou jogar, ô luar, o braço de terceira, pra saudar os quadrinhos da papelão Eu sou a Davi Raimundo, eu sou a Pezente Nela Laroie, 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 é poesia na escola e no setrão A voz do corpo, profeta das ruas, cantas e caninas desse chão Laroie, 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 as sete chaves vêm abrir meu caminhão Vem a noite, eu no sol vou crescer, pra confirmar Boa noite moça, boa noite moça Aqui na guerra é o nosso tempo de pé Lá na praje é tempo País que atacam aça de mar Nas vira com cojinha no banhar O parque de nele A mão do atarilho mensageiro Nas mãos que riscam a perna do trem É na de palma de sumir a limpa Eixo E para as emperia dos outros Desejo, jorda, venha com os homens Repara o parque do meu axé Eixo cabeça e saia de cata É no toque da macruma Saravá, rafiá Seu zé, malado, daí cruzilhava Tirando a saia rodada É bom Eixo cabeça e saia de cata É no toque da macruma Saravá, rafiá Seu zé, malado, daí cruzilhava O Lua, o Lua E catiço reinando na segunda-feira O Lua Comprar tudo de terceira Pra assaltar os maus e honra E aí Eu sou a Dalíra e meu nome É sentimento É poesia mais fólico Após o povo, profeta das ruas Verdade está a mira desse chão Laroiê, laroiê, laroiê Mas é que o Chávez vem abrir meu caminhar A meia-noite, todo o saldo alvorecer Pra governar E aí Cada queijo eixo É o danado É para onde?